Oi, turma! Oi! Oi, turma! Oi, turma! Segundou a turma! Começou mais uma semana! Bora, turma! Pra mais um vídeo aqui, canal do Loco São Paulino, turma! Quero agradecer todo mundo Ontem que participou da live do Loco Muito obrigado! Um beijo do Loco! Um beijo do Loco, cara! Todo mundo que participou da live, beleza, galera? Quero agradecer de coração Quero agradecer quem deu o superchat Obrigado mesmo! Bora falar do Tricolor Turma! Obrigado, galera! Quem me acompanha já sabe Toda vez que o São Paulo jogar no sábado Deixa eu arrumar aqui, cara Porque parece que tá cortando a minha cabeça Apesar que eu não tenho chifre, né? Eu tô procurando uma namorada Quero ver... Quer namorar comigo? Que esse programa... Lembra quantinho que esse programa lá? O Loco! Mandar o Loco lá Quem quer namorar com o Loco? Eu tô disponível! Tô na pista aí, cara! Tô na pista aí, cara! Beleza, turma! Mulherada aí! Tô brincando, galera! Certo, turma? Ó... Quero agradecer todo mundo de novo que participou da live Legal demais! Que que a gente vai fazer? Toda vez que o São Paulo jogar no sábado No domingo a gente vai fazer uma live Sempre às 6 horas da tarde Beleza, turma? Domingo que vem não tem Porque o São Paulo volta a jogar Domingo que vem Contra o Fluminense Tá certo, galera? Vambora falar do São Paulo aí, turma! Vambora falar do São Paulo! Tem muita notícia, né, mano? Vamos falar sobre a informação que vazou aí Da terceira camisa do São Paulo Vamos falar sobre o Luan e o Luiz Vieira Vamos falar sobre um outro jogador que eu gosto muito dele Ele já foi especulado no São Paulo Ele jogou no Atlético Mineiro Hoje ele tá no Japão Vamos falar dele Ele tá livre pra assinar também Seria uma boa pro São Paulo Vamos falar sobre o negócio de limite de estrangeiro Vamos falar sobre tudo isso e muito mais Vamos falar sobre o Abelio Diniz aí também Serviu a informação Mas parece que eu acho que não é verdade, não Tá certo, galera? Bora falar do tricolor Se inscreve no canal aí Ativa o sininho Taca o dedão no like Deixe seu gostosinho aí Deixe seu gostosinho Deixe seu gostosinho aí, turma! Deixe seu comentário aí Se inscreve no canal O canal bateu 12 mil inscritos Graças a Deus, turma! Graças a Deus Bater 20 mil inscritos Vamos sortear uma camisa do São Paulo aqui Certo, galera? Toda vez que o canal bater 10 mil A cada 10 mil inscritos Vamos sortear uma camisa Agora vai ser a listrada Já sorteei a branca Já tá entregue no ganhador a branca Agora, né? Vamos sortear a listrada Na hora que bater 20 mil inscritos Valeu, galera! Bora então falar do São Paulo Antes de mais nada Eu quero deixar um recado pra vocês aqui O Fernandão O Fernandão do Bravo Tricolor Tá ligado? O canal Fernandão Bravo Tricolor Mandou uma mensagem ontem pra mim E pedindo uma ajuda Que eu queria Se vocês pudessem ajudar também O Fernandão Tem um parceiro deles lá Esqueci o nome dele Esqueci o nome dele Só que ele toma conta do Instagram do Emerson Do canal Tiro de Meta Que por sinal Agora o rapaz falou que o Emerson Tava fazendo uma live Ele sentiu uma dor Teve que sair as pressas da live Não sei se é verdade Quem souber de alguma coisa Deixa o comentário aí Mas vai, vamos falar, certo? Não deve ser nada do Emerson Graças a Deus Logo, logo ele Deve ser só um susto O Fernandão me mandou uma mensagem Que tem um parceiro O cara que toma conta do Instagram do Emerson Tá passando por séria dificuldade Tá certo, galera? A esposa dele sofreu um aborto Um aborto espontâneo Ele precisa pagar exames pra ela Ele comprou a casinha agora pra ele Só que ele não tá conseguindo Ele não tá conseguindo imobiliar a casa Ele tá tendo vários problemas lá Sério lá de saúde da esposa dele Tudo E o que que acontece? O Fernandão comprou a camisa E tá rifando a camisa original de São Paulo Tá certo, galera? E montou um grupo no WhatsApp lá O que que acontece? Se você tiver afim de participar da rifa Se tiver afim de querer ganhar uma camisa de São Paulo Personalizada Com o seu nome Com o número que você quiser É só entrar no grupo do WhatsApp Que eu vou deixar na descrição Vou deixar na descrição o link Do grupo do WhatsApp Da rifa da Camila do Tricolor do Fernandão Você vai entrar lá Você vai conversar lá Só sei lá Falar se vim pelo vídeo do louco Chega lá Fala Vou deixar o link na descrição do grupo Se você quiser ajudar A rifa parece que custa 10 reais Isso custa 10 reais Que eu comprei uma ontem também Pra ajudar Vamos ajudar o nosso amigo aí O cara é gente boa Sangue bom Ele toma conta do Instagram do Emerson Do canal Tiro de Meta É amigo do Fernandão O Bravo Fernandão me mandou as mensagens Então vamos Se você puder ajudar Não precisa ser com 10 reais Aí você conversa lá no grupo Às vezes se você puder dar menos Não tem problema também Você vai participar do mesmo jeito da rifa Tá certo galera? Quem quiser Vai lá Entra no link da descrição Que eu vou deixar no grupo do WhatsApp Vai lá Aí você conversa já em especial Com a galera do grupo Vai estar lá Todas as instruções Pra você participar da rifa Beleza galera? Um abraço aí pra todo mundo Um abraço pro Fernandão Um abraço pro Emerson Beleza galera? Bora falar do São Paulo Turma Outra coisa Vou falar um negócio O Brasil Argentino Nem vou falar mais Eu falei ontem na live Eu achei que foi uma vergonha Esses argentinos são tudo uns pau no cu Falsificaram informação aqui Tinha que ser tudo preso Tomar cacetete na cabeça Bala de borracha Spray de pimenta na cara Pra largar a mão de ser besta Tudo vagabundo Tudo sem vergonha dos argentinos Vai fazer isso nos Estados Unidos Vai fazer isso na Inglaterra Vai fazer isso Qualquer outro lugar do país Chegar lá E mentir informação Polícia Federal cara Polícia Federal Tinha que prender Esses quatro argentinos Que vieram aqui Os caras vem aqui Faz o que quer rapaz Tinha que estar preso Esses quatro argentinos Aí agora O Brasil vai lá Você vai ver o dia Que o Brasil for lá na Argentina Vai tomar maior aperto cara Os caras vão zoar Os brasileiros lá Sempre foi assim cara E tem gente Que torce pra esse time Ainda mano Eu torço pra time argentino Contra brasileiro Eu torço mesmo Agora a seleção da Argentina Contra a seleção brasileira Eu não vou torcer nunca Olha os caras mano E não jogaram Não jogaram Trancaram o vestiário Aí agora estão botando Culpa na Anvisa Que a Anvisa foi errada De ir em cima da hora A Anvisa já estava Atrás deles no hotel Foi atrás deles Os vestiários Os caras trancaram tudo rapaz Esses caras Tinha que ser presos Esses caras mano Mexeram com a Polícia Federal A Polícia Federal Tinha que prender Esses argentinos aí Folgados do caralho rapaz Tá louco Tá certo? Outra coisa que eu quero falar mano O Hernandes Nada contra o Hernandes O Hernandes é ídolo do São Paulo Ídolo máximo do São Paulo Quem sou eu Pra decidir o futuro de alguém Decidir a carreira de alguém Mas Hernandes meu filho Por que que você não parou De jogar bola Hernandes? Você vira a expulsão do Hernandes Ontem ele foi pra cima Do juiz cara Hernandes você tá passando Vergonha cara Além de não tá jogando nada Eu achei que no esporte Ele ia ser melhorzinho Mas eu vi o jogo contra o São Paulo Não jogou nada Nossa senhora Uma bosta Já no São Paulo Não fez nada Mordeu um milhão Do São Paulo Durante dois anos Sem fazer nada E essa historinha Que o Hernandes Tá lá no esporte Ganhando cinquenta mil reais Rapaz eu duvido Eu duvido que o cara Sai do São Paulo Ganhando um milhão Pra ir jogar no esporte Ganhando cinquenta mil Então ficasse no São Paulo Rapaz Ah Isso é conversa fiada Se o Hernandes Tá ganhando cinquenta mil No esporte Por que que então Ele não abaixou cinquenta mil De salário no São Paulo E ficasse no São Paulo mesmo Isso é conversa fiada Eu não acredito não mano Eu não acredito Que ele tá ganhando cinquenta mil reais No esporte Se fosse tivesse ganhando cinquenta mil No esporte Ficava no São Paulo mesmo Ué Você acha que se o Hernandes Não Eu vou ficar aqui no São Paulo Vocês abaixam salário Pra cinquenta mil Você acha que o São Paulo Não ia querer? Ah Rapaz Conversa fiada Tá passando vergonha Você viu ontem Foi expulso do jogo esporte Atlético Paranaense Partiu pra cima do juiz Não tá jogando nada É ídolo do clube Adoro o Hernandes Eu tenho ele Não tenho ele como ídolo meu Mas é um ídolo do clube Um ídolo massa do clube Sempre respeitou o São Paulo Mas ó Tá louco Na minha opinião Tá passando vergonha Vai terminar a carreira Pra baixo Se não cair com o esporte Imagina Se cair com o esporte Aí se cair esporte É Se ele cair com o esporte E termina a carreira Vai ser terminada A última A última Não Hernandes Porra Viu ter parado Não parou mano Agora fi Galera Tá ligado o Luan O menino maluquinho Que ele jogou no Atlético Mineiro Cabeludinho Cabelo enroladinho Eu se deixar meu cabelo crescer Eu acho que ele fica igual do Luan Meu cabelo é crespo Jackson 5 Cresce pra cima Tá ligado O... Ó falando nisso cara Vocês já mijaram Sabe Tá ligado Aconteceu comigo agora Tá me incomodando aqui Quando você mija E você termina de mijar Caiam as gotinhas ainda na.. Na hora que você guarda assim Caiam as gotinhas Na cueca Molha urina E as gotinhas! Vai caindo. Até lá no schneller É muito ruim né Hahaha É muito ruim de acontecer isso com você cara É muito ruim isso mano Olha que a cueca que Molhou a cueca de urina aqui cara Hahaha Isso aconteceu muito comigo Quando eu bebia mano 集 se eu ficaria louco bêbado Nossa senhora guardava um mijo tá ligado o Luan menino maluquinho ele tá lá no Japão tá ligado, ele tá lá no Japão e ele já pode assinar um pré-contrato com alguém ele volta eu não sei se ele tá emprestado pro Atlético, eu acho que ele tá emprestado pro Atlético, mas o contrato dele acaba no Atlético e ele já pode assinar um pré-contrato com alguém eu gosto, ele já foi especulado no São Paulo uma vez, até eu lembro que eu gostaria de ver ele no São Paulo, seria uma boa pro São Paulo, cara, um jogador de lá de campo, velocista, um cara raçudo, não tem bola perdida pra ele ele disputa todas as bolas, ganhou vários títulos no Atlético, ganhou o Libertadores, Copa do Brasil, né, lembra? ele era daquela Copa do Brasil que o Atlético ganhou ele era o protagonista daquele time lá seria uma boa pro São Paulo aí, já que aquele bosta do Rojas e o Galeano também não vai ficar, o São Paulo vai precisar de um velocista o São Paulo podia ir atrás dele o que você acha, mano? Eu gostaria de ver ele aí uma boa aí, o Rui Costa, o Cazares o Luan, mano, ex-Atlético Mineiro menino maluquinho, tá ligado? ele já pode assinar com qualquer time seria uma boa pro São Paulo, ele tá no Japão mas tá voltando por falar em Luan, turma o Luan, volante, eu não sei não mas eu acho que vai, o Luan, volante vai rodar, porque o Gabriel Neves vai vir pra ser titular e o Crespo, dá pra ver que o Crespo não gosta muito daquele volante tipo o Luan, né Brukutu, que só sabe desarmar vamos cair, vamos ser sinceros o Luan só sabe desarmar, né gente? ele deu de vez em quando a melhoradinha em relação a passos, mas o Luan se precisar tocar um passo de 5 metros 2 metros, ele não consegue a verdade é essa, né mano? ele fez até uns gols aí contra o Palmeiras tudo mas ó, e eu acho que ele vai perder a posição desse tipo porque o Lisieiro tá jogando muito é o melhor volante de São Paulo hoje o cara pôs uma estatística do Lisieiro lá o Lisieiro é um dos melhores volantes que desarma no Brasileiro o Lisieiro tá jogando muita bola parou de se machucar tá certo? parou de se machucar e o Lisieiro não vai perder a posição o Nestor tem um potencial grande é bom de bola tem tudo pra ser um grande jogador eu acho que vai sobrar pro Luan, mano pelo que a gente vê do Crespo, tudo eu acho que vai sobrar pro Luan e o Gabriel Neves vai ficar com essa vaga do Luan o que que acontece? o São Paulo também pode tentar vender o Luan e ganhar uma grana em cima dele o São Paulo vai querer vender o menino da base, galera tá certo? o São Paulo precisa de dinheiro e os meninos da base que o São Paulo tá querendo vender e que pode ter mercado na Europa é o Igor Gomes que já foi especulado no West Ham esses dias o Wagner Ribeiro tem um trâmite bom na Europa quer vender ele e o Luan, né? se o Luan não for vendido eu acho que o Luan vai perder a posição pra esse time a dupla de volantes de São Paulo deve ser Gabriel Neves e Lisieiro até porque tão soltando várias escalações de São Paulo com o Gabriel Neves e o Caleri o Crespo não joga com dois zagueiros, turma o São Paulo vai jogar com três zagueiros, mano tá certo? por falar em três zagueiros zagueiro o Patrick, mano tá ligado? o Patrick, lateral esquerdo tá vindo em ascensão tá indo muito bem nos treinos do São Paulo tá certo, turma? o Crespo tá gostando dele e o que acontece? a disputa lateral esquerdo vai ser acirrada e cada vez mais o Barriga de Cadela tá perdendo espaço, mano é outro jogador que o São Paulo pode negociar o ano que vem até porque o Reinaldo já perdeu a posição pro Hélito o Hélito tá machucado mas o Reinaldo perdeu a posição pra ele e o Reinaldo hoje ele é titular mas quando o Hélito antes o Hélito machucar o Reinaldo era reserva e o Patrick que joga muito na minha opinião ele é melhor que o Hélito tá certo? a lateral esquerda do São Paulo tem que ser o dois meninos da base e desfaz do Reinaldo Reinaldo não dá mais ninguém aguenta mais o Reinaldo de São Paulo se você falar que você aguenta o Reinaldo de São Paulo tá mentindo deixa nos comentários e o Patrick tá vindo em ascensão a disputa de São Paulo tá acirrada e o Reinaldo tá perdendo cada vez mais espaço no São Paulo tá certo turma? o Marquinhos ainda continua lesionado junto com o Hélito não tem previsão de volta tomara que eles voltem contra o Fluminense só tá os dois no DM né mano e o William e o Vals que tá também o William e o Vals só voltam ano que vem que foi contusão séria galera esse negócio do Avila e o Diniz vim investir no São Paulo parece que o Nicola já desmentiu a formação não tem nada disso ele não tem ele não vai investir mano ele não vai cara o Abilo e o Diniz ele vai pôr esse dinheiro nessa bagunça que é o São Paulo ainda deixa o São Paulo melhorar o Cazares arrumar a casa daqui um ano mais ou menos na hora que o São Paulo tiver com as contas em dia arrumada quem sabe o Abilo e o Diniz resolve investir o dinheiro dele mas por enquanto ele não vai mano parece que o Nicola já desmentiu a formação e não vai outra coisa turma sabe outra coisa que eu acho que parece que até os times já estão se mexendo pra isso pro São Paulo ia ser muito bom o fim desse limite de estrangeiros aí né mano o fim desse limite hoje em dia a gente só pode ter 5 jogadores selecionados pro jogo 5 estrangeiros podia estar os times brasileiros aí conversar com a CBF e acabar esse limite de estrangeiros ou aumentar né mano tanto de brasileiro ruim de bola principalmente no São Paulo no São Paulo aí que tá especulando o Armani tem mais estrangeiro aí sendo especulado no São Paulo a maioria era tudo titular mano porque o tanto de brasileiro ruim de bola que tem no São Paulo pra mim o Caleri Rigoni o Orejuela também eu não sei quem tem oportunidade mas devia ter mais oportunidade Caleri o Benites esses caras a maioria do estrangeiro tudo de São Paulo não era pra ser titular mano e o São Paulo poderia trazer mais estrangeiro aí o Armani é bom goleiro tem mais estrangeiro e bom de bola tanto de brasileiro ruim ainda mais no São Paulo Pablo Vitor Bueno um monte de moleque ruim tem lá Bruno aquele Bruno Alves zagueiro já pode sair São Paulo poderia ir atrás de um zagueiro estrangeiro um monte de jogador ruim brasileiro aí rapaz traz aí os estrangeiros e acabar com esse limite de estrangeiro seria uma boa o que vocês acham mas parece que os clubes já estão movimentando pra estar o fim do limite de estrangeiro tá certo galera o que mais é fake falei tá certo falei falei ascensão do Patrick falei tá certo vazou a terceira camisa vamos ver se vai dar certo olha a foto da terceira camisa vamos ver se eu consigo colocar que eu vou editar depois o vídeo vou juntar depois vamos ver se eu conseguir colocar a foto da terceira camisa aí de São Paulo saiu já a informação vazou a terceira camisa de São Paulo tá certo turma vamos ver aí tá vendo aí vê se eu consigo colocar aí vou ver se eu consigo colocar depois que eu terminar o vídeo eu vou lá no outro aplicativo pra ver se eu consigo colocar a foto da terceira camisa de São Paulo vamos ver se eu consigo colocar aqui ó vamos ver não sei onde que vai tá tá certo turma a camisa é vermelha branca e preta tá ligado tá vendo na foto aí se conseguir colocar você vai ver na foto aí vazou parece que sexta-feira agora já vai sair já vai estar em todas as lojas de São Paulo pra vender a camisa beleza galera é isso aí as informações o Calério e o Gabriel Neto devem estar no bid essa semana tá certo turma essa semana já deve estar no bid à disposição do Crespo pra jogar o campeonato brasileiro Copa do Brasil eles estão fora bora pro momento tamo junto aqui caraca um abraço pro Michael Grunge pro Daniel Souza e pro Etevaldo um abraço Michael Grunge Daniel Souza e Etevaldo eu tava no grupo que eles participam lá o cara quatro horas da tarde mandou um boa noite no grupo mandei um cartão mano no cu ó irmão você tá no Japão rapaz quatro horas da tarde tá mandando boa noite velho pelo amor de Deus um abraço aí pra galera um abraço agora pra galera do Instagram mano o Vavá82 ele é corintiano dos Gaviões da Fiel um abraço Vavá82 tamo junto sempre meu parceiro segue lá o Vavá82 turma o querison quequê32 o querison quequê32 ontem na live ele perguntou o que que é a Anvisa um abraço querison quequê32 meu parceiro ele mandou um vídeo pra mim da hora demais um abraço mano tamo junto sempre meu parceiro segue ele lá o querison quequê32 o papo de São Paulino no Instagram e no Youtube segue lá o papo de São Paulino no Instagram e aqui no Youtube cara valeu mano saudações tricolor papo de São Paulino um abraço pro Bruno Spalonce o Bruno Spalonce é o ganhador da caneca personalizada tá ligado um abraço Brunão parabéns pela caneca que você ganhou aí o Pio já entrou já entrar em contato vai ganhar a caneca a caneca já vai lá pro endereço dele um abraço Bruno saudações tricolor mano o Ariel Arissantes um abraço Ariel Arissantes do Instagram ele tá sempre também comentando aqui no Youtube um abraço saudações tricolor Ariel Arissantes o Diogo Sprone 10 o azulão lá do Instagram ele é santista um abraço Diogo Estrones saudações tricolor mano tamo junto sempre Diogo Estrone 10 o Mau Rodrigues o Mau Rodrigues que é o Maurício Rodrigues do Instagram ele é corintiano um abraço Mau Rodrigues corintiano de Campinas e pros filhos dele Pietro e Cauã e pra esposa dele Michele um abraço Maurício Rodrigues os filhos dele o Pietro e Cauã e a Michele são são paulinos e o Mau Rodrigues lá do Instagram o Maurício Rodrigues é corintiano um abraço saudações tricolor mano obrigado pelo carinho agora a galera aqui do Youtube mano o Victor Gabriel um abraço Victor Gabriel estamos juntos mano o Valdecir Moraes saudações tricolor Valdecir Moraes o Luiz Luiz Flamenguista um abraço Luiz Luiz o Henk X um abraço Henk X obrigado pelo carinho mano o Márcio Corrêa Zona Norte de São Paulo estamos juntos Márcio Corrêa obrigado mano o Renato Campos de Guaianazes de São Paulo abraço Renato Campos saudações tricolor mano o Cozinhando com Juliana um abraço cozinhando com Juliana saudações tricolor um abraço mais aqui ó a Vanessa Alves estamos juntos Vanessa Alves obrigado pelo carinho saudações tricolor o Márcio Roberto e pra cunhada Camila Palmeirense de Santa Branca São Paulo abraço Márcio Roberto pra sua cunhada Camila Palmeirense todo mundo de Santa Branca São Paulo valeu turma fica com Deus saudações tricolor amanhã estamos de volta beijo do louco obrigado pelo carinho segue nós aí saudações tricolor se inscreve no canal ativa o sininho deixe seu like deixe seu comentário o que você achou das notícias de hoje eu Batista louco São Paulino CN Juvenal Burro Leco amanhã estamos de volta tchau abraço boa terça-feira pra todo mundo